Os cortes no orçamento do programa Minha Casa Minha Vida chegam a mais de 5 bilhões de reais. Segundo Angélica Felipe, coordenadora de assistência técnica de normas e padrões do governo pela Caixa Econômica Federal, as mudanças aconteceram principalmente após denúncias e problemas encontrados nas edificações. Para detectar as deficiências no programa, foi realizada uma revisão por especialistas para a liberação de mais financiamentos. Os principais problemas, eles estavam atrelados a algumas condições técnicas do imóvel. Então, com base nessas condições verificadas, a Caixa incluiu algumas mudanças nos seus normativos que têm a finalidade de garantir para o mutuário realmente o financiamento de um imóvel de qualidade. No caso do FGTS, existem regras que se destinam especificamente a suprir a carência habitacional. Para conseguir os recursos, é necessário obedecer algumas normas. Uma das exigências é limitar o valor do imóvel. Atualmente, esse valor do imóvel está limitado a 130 mil reais. Existe a exigência de que a pessoa esteja morando no próprio local, tenha o domicílio no local do imóvel, ou seja, não é um imóvel para lazer, não é um imóvel para veraneio, é para suprir realmente a deficiência habitacional do mutuário. Mesmo com cortes de 40% nos recursos do programa Minha Casa Minha Vida, ainda existe uma procura crescente pela população. Segundo este corretor de imóveis, que é parceiro da Caixa Econômica Federal no programa habitacional, muita gente está na fila para conseguir financiar a primeira moradia. Haja vista que aqui onde nós estamos, no Torres de Espanha, são três blocos com 90 unidades, e estão todas as unidades já comercializadas, e existe uma demanda identificada de pessoas que não tiveram oportunidade de adquirir aqui, mas que estão ansiosas e aguardando por novos lançamentos. Segundo Fernando, aqui na região as empresas que participam do programa não foram prejudicadas com os cortes por trabalharem com clientes que recebem até 10 salários mínimos. Nossos parceiros trabalham numa faixa diferente daquela faixa que sofreu mais cortes, que sentiu mais os cortes. Nós estamos trabalhando na faixa entre 3 e 10 salários mínimos. Então, aqui para a nossa região, não se sentiu ainda essa diferença. De acordo com a representante da Caixa Econômica Federal, as normas começaram a vigorar em fevereiro deste ano. Porém, o período é de transição e durante alguns meses será realizada uma avaliação. Principalmente preocupados com os projetos e os processos que já se encontram em andamento, que já se encontram aprovados até sob os aspectos técnicos de engenharia na Caixa Econômica Federal, mas que ainda não foram contratados. Nesse período, a Caixa está estudando as características e verificando a possibilidade de manutenção ou não de algumas das regras e, inclusive, verificar a possibilidade de algumas adequações regionais em algumas dessas exigências.